Música Na tarde de sábado, o motorista de um Corolla perdeu o controle da direção do veículo na rua José Geda, no setor Antena. O carro atingiu um outro veículo e só parou depois de bater no muro de uma casa. Após o acidente, o motorista fugiu do local. Já na madrugada de sábado, o acidente deixou dois feridos. Nesse vídeo feito por testemunhas, o veículo aparece completamente destruído. O impacto foi tão forte que a parede de uma agência bancária chegou a ser atingida. Pera até chegar já o seu corpo. É a pena. A condutora Gabriela Cavalcante Rezende perdeu o controle da direção ao transitar pela Avenida Goiás, no centro da cidade. Gabriela teve ferimentos na cabeça e em uma das mãos. Já o passageiro do veículo, Ezequiel Oliveira, teve ferimentos no rosto e ficou desacordado. Os dois foram socorridos pelos bombeiros e, felizmente, passam bem. E aí E aí E aí